Fala minha rapaziada, como é que são vocês? São tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Isley Dessa vez vou atualizar vocês sobre as últimas informações do meio musical nordestino O que que acontece? A cantora Yara Che ficou revoltada em um de seus últimos shows E só faltou mandar o cara tomar naquele lugar E as imagens começaram a circular nas redes sociais E nesse vídeo especificamente eu vou dar minha opinião sobre esse caso Mas antes de eu dar o conteúdo, eu gostaria de deixar aqui um recadinho pra você Desde que o perfil Emerson Isley iniciou a primeira campanha digital no valor de 5 mil reais E pra você concorrer a esses 5 mil reais, você precisa ter apenas 50 centavos É muito simples, eu vou deixar o link aqui na descrição Só é você clicar que vai ser direcionado Lá você pode escolher quantas cotas você quiser O sorteio ocorrerá pela Federal Boa sorte pra você e conto muito com a sua ajuda Pois é rapaziada, só reforçando aqui pra todos vocês Que nossa ação, ela ocorrerá pela Federal Eu vou deixar o link aqui na descrição e conto muito com você É só clicar e escolher quantas cotas você vai querer E como eu falei pra vocês anteriormente A cantora Yara Che acabou que ficou revoltada em um de seus últimos shows O que que acontece rapaziada? A cantora estava cantando normalmente Pra vocês que não sabem, Yara Che é vocalista da banda Desejo de Menina E aí o cara meio que começou, meio que não, o cara começou a dar dedo a ela E claro, ninguém tem sangue de barata né Yara Che foi lá, parou sua apresentação E começou a falar algumas coisas para esse rapaz Meio que um cara sem educação nenhuma a fazer isso O cara não pode dar dedo pra ninguém Ainda mais se tratando de uma mulher Aí pra mim já chega até a ser demais Eu quero pedir uma coisa pra vocês que é muito importante Principalmente hoje que é o meu dia Respeito é bom e cabe em todo lugar Então eu vou pedir pra esse querido aqui ó Que tava dando o dedo pra gente agora Tá? Ou você quer que eu tire a foto ou você quer me dar o dedo Porque o seu dedo eu quero que você bote aonde você quiser Porque hoje é meu dia e hoje eu vou mandar você pra aquele lugar Tá bom? Então você agora dá o dedo pra ele aqui ó Dá o dedo pra ele aqui embaixo Dá o dedo agora pra eles Dá o dedo pra ele agora Respeita é bom e eu gosto Você não contratou Deixa eu te falar uma coisa Me mostra onde é que tá a sua pulseira da foto comigo obrigatória Me mostra aqui Porque eu só tiro foto com você se eu quiser Entendeu? Enquanto eu não quiser eu não tiro É isso E acabou Porque eu vim aqui foi pra cantar Pois é rapaziada Esse show de Arati especificamente aconteceu na cidade de Adustina Na Bahia Esse show foi recente durante essa semana E só no dia de hoje que as imagens começaram a circular de cheio nas redes sociais E como vocês perceberam aí Tudo isso aconteceu devido a tirar foto no palco É algo que os cantores Alguns cantores Vêm se preocupando há bastante tempo com esse tipo de situação Porque tem algumas ocasiões Diga-se de passagem Se o cantor for parar pra tirar foto com todas as pessoas que está dando o celular Vai parar o show e não vai cantar nem 10 músicas Eu particularmente Ultimamente eu tenho ido em bastante eventos E muitas das vezes o que eu ando presenciando É pessoas que dão o celular pro artista tirar foto Ah não gostei Tira de novo Tira de novo Fica aquela repetição Aí quando o artista em si vai lá E não tira a foto ali em cima do palco As pessoas começam a falar Que o cara não é humilde E o cara não é isso O cara não é aquilo Eu lembro muito bem De um vídeo que viralizou Algumas semanas atrás De Pablo Onde Pablo não quis tirar foto ali Com um cara que estava embaixo E a galera começou a criticar Pablo Mas é pra preservar Mas é pra prevenir Esse tipo de situação Mas e você O que achou realmente da atitude de Arati Eu mesmo particularmente Eu achei que ela fez muito certo Eu acho que tem vários outros jeitos De você chamar a atenção de uma pessoa E dar dedo não é uma das melhores opções É aquilo que acontece constantemente Tem pessoas que não saem da quinta série Mas enfim Deixe aqui embaixo nos comentários A sua opinião E só lembrando a todos vocês Que o link da nossa ação digital Está aqui na descrição É só você clicar E escolher quantas cotas Você vai querer Um abraço E até qualquer momento Tchau E aí E aí